Atenção, para o que você está fazendo, o Balanço Geral vai trazer com exclusividade a primeira entrevista da enfermeira que ficou oito dias desaparecida aqui em São Paulo. Gabriele, a enfermeira recém-formada. Apesar do diploma na área da saúde, a jovem tem dois empregos em outras funções. Ela trabalhava numa empresa em Piracicaba, trabalhava também num estabelecimento comercial, só que um dia ela desapareceu. Ela saiu de casa, avisou a mãe, que chegou no trabalho, só que no final do expediente a enfermeira não voltou para casa, nem retornou às ligações da família. E os pais dela começam a procurar pela filha e descobrem que ela não apareceu para trabalhar e uma câmera de segurança mostra que ela deixou o carro no estacionamento da rodoviária da cidade. Ela carregava duas sacolas e uma mochila nas costas. A família também descobre que a enfermeira pediu dinheiro para um amigo do pai e também para uma tia. Levantou 20 mil reais. Desapareceu. Lembra? Nós demos esse caso semana passada. Depois de oito dias sem notícia, ela entra em contato com os pais. Ela foi encontrada. Ela estava em outro estado. E aí ela pede para alguém buscá-la no aeroporto. Ela volta para São Paulo. E ela conta com exclusividade, ao balanço geral, o que aconteceu. Ela se endividou no jogo do tigrinho. E bateu um desespero nessa mulher que ela pegou dinheiro emprestado e ela não sabia o que fazer. Foi virando ali uma bola de... uma loucura. A Lorena Coutinho foi até lá no interior, Piracicaba, e vai contar a história completa e vai entrevistar. A enfermeira vai falar pela primeira vez. Reportagem especial, balança exclusivo. Um sumiço repentino que comoveu o Brasil. Sabia que o Brasil todo estava atrás de você? Afinal, por que a enfermeira passou oito dias longe de casa sem dar notícias à família? Você tem medo de que algo possa acontecer com você? Foram dias de angústia e desespero para os pais, que só tinham uma pista da filha. As imagens da enfermeira no estacionamento da rodoviária, aparentemente tensa e com muitas sacolas em mãos. Não estamos desesperados atrás de você, Gabi. Ninguém consegue falar com você. Ligue aqui, Gabi. Manda uma mensagem, fale onde você está. Fale o que está acontecendo, Gabi. No último sábado, a notícia chegou. Gabriele estava viva. A enfermeira foi encontrada no Mato Grosso do Sul, a quase mil quilômetros de Piracicaba, no interior de São Paulo, onde vivia com os pais. Onde e com quem a enfermeira ficou durante o tempo em que estava desaparecida. A informação de que Gabriele teria uma dívida de 25 mil reais por causa de um aplicativo de apostas, conhecido como o jogo do tigrinho, é mesmo verdadeira? Você decidiu falar diante da repercussão de tudo? Sim, eu achei que seria um jeito de eu ser menos julgada, não sei. Diante da repercussão do caso, Gabriele aceitou dar entrevista para contar detalhes sobre o desaparecimento misterioso. Agora sim, de volta, já em casa, na casa dos pais, onde a Gabriele mora com o seu Luiz, a dona Cristiane, nós que testemunhamos o desespero desses pais, sem nenhuma informação sobre a Gabi. E agora sim, depois de oito dias, já aqui, de certa maneira, há um alívio, um alívio de todos. Mas conversando, viu, Gotino, nessa entrevista exclusiva aqui para o Balanço Geral, conversando com ela, antes de começar essa entrevista agora, eu perguntei, você tem medo ainda? Você se sente tensa, como naquela imagem que a gente viu você? Aquela tensão, você apressada, saindo para as sacolas, você se sente aí dentro? Sim. Um pouco assustada também, né? Depois de tudo que repercutiu aí na internet, todas essas notícias. Gabriele Fernanda Sabino tem 23 anos e é filha única. Trabalha como auxiliar de produção. No dia 14 de junho, data do sumiço, não foi para o serviço. A chefe chegou a mandar uma mensagem no celular, perguntando sobre o paradeiro dela. Mas a enfermeira já estava longe. Eu peguei o ônibus para a Tietê e aí de lá eu fui para o aeroporto. Tinha sua passagem comprada? Não, comprei uma emergencial. Gabrieli trabalha das 4 da tarde até 1 da madrugada e sempre avisa para a mãe quando chega no trabalho. Nesse dia, não foi diferente. Ela mandou uma mensagem dizendo que já estava no serviço, mas não voltou para casa no final do expediente. Você teve um surto? O que você teve? Sim, foi um surto. Já tinha essa pessoa, ela ia me acolher. E aí foi mais fácil, né? Porque eu nunca fui para lá. Então me deu uma segurança maior. Gabrieli conta que conseguiu refúgio na casa de uma mulher que ela conheceu através das redes sociais. E se sensibilizou com a situação dela. Nessa altura do campeonato, a enfermeira já tinha uma dívida de 25 mil reais no jogo de azar conhecido como tigrinho. Faz uns dois anos, foi pelas redes sociais que eu conheci. E aí, através daí, eu comecei a jogar. O jogo é uma espécie de caça-níquel virtual, em que os apostadores têm que alinhar três figuras iguais em três fileiras. Se a combinação aparece na tela, o jogador é premiado. O apostador se anima, porque nas primeiras jogadas ganha com facilidade. Mas, logo a realidade muda. Quando menos imagina, a pessoa está viciada no jogo e endividada. Foi o que aconteceu com a enfermeira, que chegou a pedir dinheiro para alguns familiares e amigos. Promete ganhos altos, sabe? Tem também, daí, se você jogar tal hora, vai pagar, está uma hora pagante. Então, daí, ali você investe bastante para você ter o retorno. E não é assim. 25 mil reais de dívida. Os pais da Gabriele disseram que não têm condições de arcar com o valor. Mas, afirmam que farão o que for necessário para resgatar a tranquilidade da família. Eu não consigo nem explicar, assim. Me perguntaram o que eu estava pensando. Eu falei, não consigo ainda falar, como que diz, acertar meus pensamentos, sabe? É muita coisa. Olha, eu acho que esse é um tema importante para a gente conversar. Muito cuidado com esses jogos na internet. Tem gente que está apostando, gastando dinheiro e ficando viciada. Eu li uma reportagem na semana retrasada de que muitos funcionários de empresas estão entrando em contato com o RH, pedindo adiantamento de décimo terceiro, de férias, para pagar dívida de jogo. Está uma febre isso. É uma loucura. Só para você ter uma ideia, o Brasil movimentou em 2023, só em bet, jogo de aposta, de jogo, de futebol, de competições, 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Isso porque o Brasil nem é o principal mercado hoje ainda. Só que você sabe que tudo aqui no Brasil cresce assustadoramente. Então, muito cuidado. Tenta conversar com as pessoas da tua casa. Se você vê alguém jogando, fala, ô, meu, está jogando com moderação, está vendo aí, não está ficando viciado, não está gastando a mais do que você pode. Porque uma coisa é a pessoa brincar, se divertir, outra coisa é a pessoa ficar viciada nisso. Eu, particularmente, não jogo. Então, muito cuidado. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado porque é o teu rico dinheirinho e, às vezes, pode comprometer até a relação familiar. Gotino, tem uma cena que eu vi em Las Vegas, dessas máquinas castaníqueis. A pessoa, ela fica com a ficha. Parece que ela não é ela, Gotino. Vira um movimento repetitivo, assim, ó. Fica uma coisa, é a ficha e a alavanca. Fica batendo. É impressionante. Toma muito cuidado porque tem gente que acaba viciando nisso e vai para a ruína. E aí já era, é.